Muito bem, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem, muito bom, né? Meus venezuelanos da Paísana, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos indo, não é isso? Isso. Voltamos com mais um Azucrinante Programa Pânico pela Jovem Pan e pelas suas plataformas. O programa que, assim como a segunda-feira, só é bom quando termina. Hoje, teremos análise econômica do país com eles. Mano Brown e doutor Eneias Carneiro. Olá, Emílio e bestiais invertebrados desse programa. A equipe econômica... Pode subir o TP que eu autorizo. A equipe econômica do Brasil é igual a uma festa de nerds. Só tem cabaço. A economia no Brasil está mais debilitada que a saúde do alba. O pobre rapaz não aguentaria cinco minutos de porrada com a palmirinha. Isso é verdade. A equipe econômica brasileira é como se fosse um carro de corrida. Seria uma Kombi 77 cheia de hippies fumadores de Maria Joana. Economicamente, falando, o Brasil tem o QI de uma antabrenha. Vão precisar de muita coisa. E o que eu posso falar agora é que o meu nome é Neas e o meu pingolim é do tamanho de 56. 56 é com você, caro Mano Brown. E aí, salve rapaz, salve massa. Salve. E aí, ô Capitão Caverna, firmeza? É o seu pai. É isso aí, se liga aí, respeita aí, firmeza? Aí, os caras em Brasília, os malucos andando de Gucci, Versace e o povo na periferia andando de Kixute e Calça Saruel, tá ligado? Os caras comendo camarão, lagosta, o povão aí comendo churrasco grego e pipoquinha. Volta pra base aí, ó. Você acha que estamos de vacilo? Tamo ligado no movimento do Barba aí, firmeza? Que não tem maluco não. Que não tem lock não, tá ligado? Se nossa avó tivesse pau, nós tínhamos dois avôs, mano. E pega essa visão aí, não vacila. Um salve aí pra massa aí. Tamo junto e já era. E dá meu copo que já era. Firmeza total. Muito bem. Mano Brown. Aí está Mano Brown, sempre... Mano Brown, hein? Na base. É isso aí. Não é isso, Mano Brown? É isso aí, é isso aí. Um salve aí, pessoal aí, ó. Da Zona Norte aí. É, não, para a Zona Norte, que é nóis lá. Tamo junto aí, Tremembé. É nóis. O lema das manicure, né? Tremembé. Botar pra base. É o mapeador. O mar vai morrer. Muito bem, meus queridos. Ai, fuzido.